Os 4 Cavaleiros da Apocalipse A continuação de Nanás e Nota Zai Já tem 72 capítulos no momento que eu estou gravando esse vídeo 72 capítulos se a gente for converter para episódio no total seriam mais ou menos uns 30 episódios ou seja, já até passou de uma temporada então já tem bastante coisa e no capítulo 40 a gente vê o primeiro pecado capital e isso mesmo, ficou 40 capítulos apresentando personagens novos história nova, expandindo o universo de Nanás e Nota Zai acho algo incrível que o Nakaba está fazendo o Nakaba está sendo único em vez de fazer aquilo que todo mundo faz não, eu vou pegar perfilhos dos personagens vou pegar personagens que todo mundo já conhece e vou trazer esses personagens de novo numa nova história, numa continuação o Nakaba ficou 40 capítulos com personagens incríveis com carisma incrível e o melhor de tudo poderes incríveis e só no capítulo 40 que ele mostra um personagem da obra anterior no capítulo 40 no capítulo 40 Góter o pecado da cabra da luxúria aparece e imita mano ele imita mostrando que ele é ainda é e está mais forte do que antes porque ele libera o tesouro sagrado dele antigamente o tesouro sagrado dele tem dois arcos cara tem dois arcos é um arco duplo cara sinistro e ele atinge um cavaleiro do rei Arthur né que o arco agora se tornou do mal está a mais ou menos 16 km de distância e faz esse cavaleiro matar uma porrada de outros cavaleiros entra na mente do cara mano Góter foi incrível no capítulo 40 dos 4 Cavaleiros do Apocalipse esse é o nome da continuação de Nanatsu no Daizai os 4 Cavaleiros do Apocalipse se você quer saber mais sobre essa continuação fica ligado aqui no canal porque eu vou trazer muito mais muito mais dos 4 Cavaleiros muito mais informações serão é apresentadas aqui nesse canal beleza? se inscreve no canal ativa o sininho e entra no nosso grupo do Whatsapp de Nanatsu no Daizai sabe onde está esse grupo? na descrição então abra a descrição e entra lá que eu te espero até a próxima tchau